A crise financeira que atinge o país teve impacto direto na construção civil O setor está entre os que mais demitem no Piauí Somente no ano passado, mais de 25 mil operários perderam o emprego no estado Em Picos, a situação não é diferente O setor da construção civil é um dos setores mais variáveis nesse sentido De dar uma estimativa, porque os próprios trabalhadores da construção civil Também não tem essa questão fixa de trabalhar somente no município Tem a questão de ir trabalhar em Teresina, ir trabalhar em outros estados, ir trabalhar em outras cidades Então o setor da construção civil não é um setor fixo quanto a questão de obra Tem a questão das usinas que estão no sul do estado Então sempre tem uma variável no setor Mas a gente estima que pelo menos em torno de mil trabalhadores no ano passado Teriam carteira assinada aqui no setor da construção civil Mesmo com esse processo de crise e esse processo de variação de uma empresa para outra Mas pelo menos em torno desse número aqui em Picos tinha no setor da construção civil Quando comparados os percentuais de demissões nacionais ao percentual local Existe uma grande diferença No Brasil, o percentual de vagas fechadas foi de 14,56% Já no Piauí, esse número foi de 23% A questão da rotatividade é porque uma obra demanda diversos serviços Então eu preciso de uma mão de obra específica para fazer cada serviço Vamos supor, para aplicar um piso cerâmico Eu tenho que ter uma pessoa especialista em aplicar piso cerâmico Acabou aquele serviço, eu tenho que demitir Eu não posso ficar com aquela mão de obra Serviço de ferragem, serviço de concretagem, serviço de alvenaria, de reboco Então quando esses serviços vão acabando Essa mão de obra, se eu não puder aproveitá-la em outro serviço Eu tenho que tirar ela da mão de obra Porque isso gera custo para a gente Uma característica do trabalho na construção civil É a rotatividade da mão de obra E com um cenário de incertezas na economia Conseguir um emprego no setor está cada dia mais difícil O João é montador de móveis Mas por falta de oportunidade resolveu mudar de ramo E com a ajuda de amigos Conseguiu uma vaga de ajudante de pedreiro nesta obra O emprego veio na hora certa Tem um jeito, o cara casado não pode ficar desempregado em casa Tem que passar qualquer coisa para fazer Há quanto tempo você está aqui? Três meses Está gostando, está sendo? É bom aqui Para o próximo ano, a expectativa para o setor da construção civil É a retomada de obras que hoje estão paradas Para 2017 a gente tem a expectativa que não só o setor público Mas também o setor privado possa garantir Pelo menos essa pouca estabilidade do setor da construção civil Visto que obras que estão paradas como a Policlínica Como a obra que está sendo iniciada do Sesenat, do Sesc São obras que podem ainda segurar o setor A categoria da construção civil ainda pode ter uma pequena estabilidade Para os trabalhadores no ano que vem